Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Super Sonic do filme? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui um novo personagem que foi adicionado ao Sonic Movie Experience. O último que foi adicionado aqui do filme do Sonic foi justamente o que você pode ver com o menu agora todo diferente. Isso aqui é Roblox, galera, você pode ver, eu trago só Roblox, na verdade, esse aqui é Roblox, ó. Eu vou dar um play aqui pra mostrar pra vocês. Gostei pra caramba desse menuzinho aqui, mano. Menu do Sonic do filme, né? O que vocês acham que vem adicionando, galera? O que vocês acham, mano? Vamos entrar aqui pra ver aqui, ó. Ó, a maioria da galera aqui tá só com os personagens normais, né? Aqui nós temos o Knuckles, o Sonic e o Tails, que acabou de falecer ali atrás ali. Vamos apertar aqui em Shark Select. Olha aqui embaixo, galera, o Super Sonic do filme tem aqui, mano. Ó, eu posso pegar minha forma Power aqui. Deixa eu ver, é minha forma Power? Que fica, o olho dele fica muito da hora desse jeito, ó. Fica parecendo um Goku, um Goku outro instinto, ó. Ou um Mui, né? Bem legal aqui. Aqui nós temos o Super Sonic, ó. Já resetou já com efeito. Cara, ninguém tem esse personagem aqui no jogo, que doideiro. Ó o olho vermelho. Se liga no olho vermelho. Ó o estilinho. Eu não sei se esse aqui é mais rápido que o personagem normal. Vou botar pra postar uma corrida aqui pra ver. Mas ele não corre, né? Ele voa, né? E eu tenho o mesmo efeito que tem o Tails, mano. Sistema de voar, tá ligado? Lembrando também, galera. Curte esse jogo aqui de filme do Sonic. Deixa aquele like. Inscreva no canal aí pra dar que oferecer. Você vai ter o desafio no começo aí. Mas é bom lembrar, galera, que desse aí demorou dois segundinhos. Ajuda pra caramba na divulgação. Cara, eu acho que esse aqui é mais rápido. Porque é justamente por causa das tremidas que ele tá dando. Ó. Ó o turbinho. Nossa, por que que... Nossa, do nada me percebeu que começou a girar que não é uma Beyblade ali. Ó o cara aqui, ó. Vamos ver. Ele é mais rápido, mano. Ó o cara correr do modo normal. Se não fosse ser mais rápido que o Knuckles, mano. Ó a coleção aqui. Esse personagem aí pra mim, galera, eu acho que ele não tá por Game Pass, mano. Eu não sei se não entendi por que ninguém tá mais com esse negócio, mano. Nossa, não tem mais Game Pass? Ah, as Game Pass agora é só tudo dentro do jogo. Device Recomend for City. Deixa eu ir pra cidade pra ver. Só que eles arrumaram isso aqui. Porque a cidade antes não tava funcionando nesse jogo aqui, mano. Ele só funciona nessa parte aqui e a parte da floresta aqui naquela parte da frente ali, né. Deixa eu dar um bisu, ver se tá esse aqui conectado inteirinho. Nunca dá pra saber que essas atualizações, o cara coloca pouca coisa, mano. Foi publicado... Tá, não. Aí, pronto. Carregou. Deixa eu ver. Ah, tem uma... Ah, sim. Nossa, mudaram totalmente, mano. Acabou de esperar carregar um pouco. Aí aparece aqui, ó. Teleport to Green Hill. Tá vendo? Isso aqui não tinha antes, mano. Ó. É, só que demora um pouquinho pra carregar o servidor, né, galera? Olha isso. Deixa eu dar um pouco aqui, rapidão. Cara, isso aqui não tá carregando meu... Ah, eu tô sem shaders, pô. Calma aí. Ah, agora sim, galera. Oxi. Deixa eu tirar aqui os shaders. Rapidão. Some. Aí, sumiu. Olha isso, galera. Deixa eu dar uma corredinha aqui na cidade. Eu tenho um Bustzinha apertando o Shift também, ó. Ó, corre normal. Aí, o máximo é isso aqui e Shift. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Ah, ó. Rejoin pra... Pra... Purchasing? Ué. Deixa eu ver aqui. Uh, dou um aqui. E voltar. Fecha. O jogo com o Bustzinha. O Bustzinha seria só pra contar aquela... Agilizado no personagem, né? Mas os efeitos ficam legais, mano. O cabelinho daqui só não tá mais iluminado, né? Deve ter iluminado essa parte aqui. Deixa eu ver. O Tails. Ah, o Tails daqui é legal também. Deixa eu dar uma corredinha. O Tails não tem o sistema de Shift, mano. Que é o Bustz. Mas ele também tem o sistema de voal. Ele consegue dar um voo. Nossa, pode ser lá uma floresta aqui agora, mano. Olha o tamanho do mapa que os caras fizeram de cidade. Tem pouca pessoa aqui porque a galera fica mais em Green Hill, tá ligado, Gabriel? Mas como esse aqui é do filme, não poderia faltar uma cidade inteira aqui, né? Olha, tem aqui. Deixa eu decair aqui. Esse aqui é o Tails. Aí depois do Tails, temos o Knuckles. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Knuckles. Isso aqui é um bugzinho, galera. Que tava antes também, tá ligado? Você não conseguir mudar os personagens, ó. Agora você consegue mudar o personagem. Ó, o Knuckles não tinha esse efeito aqui agora, ó. O efeito de Speed em vermelho, ó. O Knuckles não tinha isso, mano. O pulo meio maluco dele, ele tinha. Mas não tinha o efeitão, mano. Ó. Deixa eu dar aqui pra lá, ó. A carne brava do Knuckles. É que eu tenho que ver pra onde tá o Sol, mano. O Sol tá nessa reta aqui, ó. Deixa eu ver. Tá ali, ó. Ó. Essa roqueia melhor, ó. O Knuckles também é a velocidade do Sonic ainda, ó. Não, o Sonic também passando. E o meu Speed eu não consigo mostrar na velocidade do cara, ó. Ah, cansei. Deixa eu dar um bizu aqui. Agora eu não entendi muito bem porque que a última missão não aparece, mano. Ah, não apareceu. Deixa eu ver. Ah, não apareceu não. Deixa eu dar um rejoin. Será que eu volto pra Green Hill se eu não estivesse aqui? Porque esse aqui seria outros servidores do próprio server, né? Deixa eu ver. Rejoin after... Ahn... Ué? Será que não tá liberado pra mim aqui? Calma aí, galera. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fechar isso aqui. E iniciar. Não tá liberado da forma super do Sonic na cidade, mano. Tá liberado só em Green Hill. Deixa eu ver. É, ó. Deixa eu ir pra Green Hill. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando ou se eu tô ficando maluco aqui. É no oficial, Project Sonic... Ahn... Tá. Ali colocado todos os direitos paramount, tá vendo? Já colocaram certinho. Ah, sacanagem. Se eu pegar a forma Sonic Super e ir pro outro mundo, será que dá certo? Será que ele deixa eu fazer isso? Deixa eu dar um bizu aqui. Ah, agora apareceu, ó. Super Sonic. Acho que... Ó o portalzinho. Ó o Death, galera. Mano, ele tá muito rápido, mano. Cadê? Aqui no Hulk é a parte do esquema em outro mundo, galera. Deixa eu ir pra teleportar pra cidade. Deixa eu ver se dá certo. Esse negócio de ser outro mundo que abre as pernas. Porque ele meio que reinicia e... Eu acho que ele não deu tempo de colocar ainda o Super Sonic no outro mundo, mano. Deixa eu carregar. Se não carregar, eu tento voltar aqui e testar um pouquinho a velocidade dele, mano. A do Knuckles é mais lento que o Sonic. Mas o do Tails... Deixa eu ver. Aqui. Ó. Aqui. É, não dá, ó. Não foi liberado, ó. Rejoin After Punch. Tá falando pra comprar aqui. Rejoinar e comprar. Só que aqui, como é muito separado, eles não colocaram os dois lados, mano. Aí tem lá, mas não tem aqui, ó. Mas eu gostei desse mapa aqui de cidade, mano. Ó o Dashzinho ilumina o meu cabelo. Agora que eu vi. Só não ilumina na parte super dele, mano. Na parte super dele meio que não dá iluminação nenhuma. Ó o tamanho do mapa que os caras colocaram aqui também. Ó do nada um Knuckles aqui, um Sonic. Pulo em giratório. Ó o pezinho. Deixa eu passar. É, legal. Mas como esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês. Liberaram a cidade e eu quero mostrar mais em Green Hill do que aqui. Mas você pode ver, quando ele vai pra Green Hill, ele reseta e volta pro começo, mano. É meio que dar um reboot no negócio e volta no começo, ó. Vamos ver. Aí, isso. Movie Experience. É engraçado porque esse jogo aqui é o único que tem personagens do Sonic Filme mais voltado pro Sonic Filme mesmo, tá ligado? Tem outros que os caras não colocaram ainda, esse personagem aqui que é legal. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó, e eu sou o único ainda que tá assim, ó. Ó a diferença de um pro outro, galera. A sobrancelha é minha mais levantada, ó. Cabelinho diferente também, ó. Olha isso. Ó um Tails na minha cara aqui. O jeitinho dele, ó. Eu consigo dar um super com ele junto? Não. Só com o Sonic. Sacanagem. E eu quero dar uma forma super. Ó o Tails, tá me admirando aqui. Eita, Tails. Corre, mano. Olha que louco. E pior que esse personagem aqui, cara, eu não tive que comprar nada, mano. Tá ligado? Todos os outros é meio que vendido, tá ligado? O Tails, o Knuckles. Só com o Sonic, só que não é daquela forma super. Aí esse aqui, não sei se é porque eu tinha comprado o Sonic e eu liberei ele, ó. Tá ligado? E eu sou o único que tô com esse negócio aqui e não entendi muito bem, não. E ele voa, mano. Deixa eu ver se ele voa infinito. É, ele voa infinito. Ué, ué, ué. Ah, ele é diferente do Tails, ó. O Tails, ele dá um jumpzinho. Ah, eu tenho bem mais jump. Eita bixi, calma aí, parceira. O que é aquilo ali, mano? Ah, tá. É aquele totem, né? Eu pensei que era algum item do próprio jogo, mano. Mas, ó, galera. Ele é bem mais rápido, mano. Eu queria que fosse uma coisa com alguém, mano. Depois eu faço um vídeo mais pra frente mostrando pra vocês a velocidade de todos eles, tá ligado? Dá pra fazer até uma evolução aqui nas velocidades do Sonic do filme. Que eu acho que esse aqui é mais rápido. Porque eu tô voando manual, eu tô voando manual. Eu posso apertar o Shift ainda, ó. Que daí ele já vira uma turbina de avião, né? Pelo esse barulho aí, dá pra você ter uma noção que ele vira uma turbina de avião. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês o novo personagem aqui. E foi liberado assim no modo cidade agora, a fase da cidade. Só que eu vou esperar umas próximas atualizações pra ver se ele libera também a outra... Imagina, mano, se colocar a forma zíper, a dark aqui e até a forma besta dele. No filme eu não sei se vai aparecer isso, mas... Ficaria legal, mano. Curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, galera.